Oi gente, tudo bem? Sim, estou com o meu cabelo assim porque eu acabei de lavar Vou compartilhar com vocês uma finalização misturada com o Elze Resenha Eu quero fazer o Elze Resenha no formato diferente E vão ter alguns produtos a mais além do creme de finalização que a gente faz aqui Pra começar, gente, acabei de lavar meu cabelo, tem uma hora que eu lavei ele, né? Tá assim quase secando Eu fico mexendo aí, tá mais um sábado, tá? Não passei nada Não passei nada mesmo Vamos lá Hoje eu lavei o cabelo usando o shampoo e o condicionador dessa linha e a massagem também Sobre o shampoo e o condicionador, gente O shampoo e o condicionador tem um cheiro maravilhoso O cheiro dele é maravilhoso e ele é o tipo de o quê? Shampoo sem sal, hidrata profundamente os cachos, aloe vera, manteiga de carité e depantenol Isso em toda a linha são esses mesmos produtos 100% vegano, 0% origem animal E do nutritivo e ele é um produto liberado E qual é a função, gente, desses produtos que adquirem aqui? A babosa, exemplo, rica em vitaminas, minerais, amidoácidos Trata profundamente os fios Manteiga de carité Ajuda a manter os fios saudáveis Depantenol, força e hidratação É o que você achou? Bom, vamos lá Como eu falei, o cheiro eu achei maravilhoso É que me lembra algum chá que eu não sei qual é Então eu acho que é café em santo, se eu não me engano, tá? Além de ter um cheiro maravilhoso, deixa o cabelo bem macio Não, porque ele não é o tipo de shampoo hidratante, tá? Você que é que nem eu que é uma shampoo hidratante Esse não é o tipo de shampoo hidratante Realmente lava o seu cabelo, sim, tira Só que eu achei que ele não é aquele tipo de shampoo que você... Sei lá, eu achei que tive a sensação que ele poderia limpar mais o meu cabelo Também não sou uma pessoa que demora de lavar o cabelo, né? Convenhamos, né? Já falei pra vocês que eu não gosto muito de lavar o cabelo Mas a gente já tá me dando agonia se o cabelo desse jeito Mas enfim, não sou uma pessoa que gosta muito de lavar o meu cabelo Eu amo finalizar, né? Essa parte que a gente vai fazer agora Amo fazer isso Então, às vezes, não lavo por tanta frequência Mas eu dou um jeito de fazer uma finalização nele Falando em lavar o cabelo, gente Eu lavo da mesma forma que eu compartilhei naquele vídeo Lavando o cabelo Que eu vou deixar aqui na descrição E aqui no card Mas depois eu vou atualizar vocês sobre como eu lavo o meu cabelo Depois de passar o shampoo Eu apliquei a hidratação Ele é hidratante, tá? Já que é babosa Também tem um cheiro maravilhoso Hum... Acho que os cheiros são os mesmos Que me lembra bastante capinsã, né? A embalagem é maravilhosa A cor É fácil de você saber quem é quem Ele é um 2 em 1 Creme de pentear e creme hidratante E ele, gente É pra todos os tipos de cabelo Então, como o creme de massagem Eu amei bastante Sabe? Ele é hidratação Deixa o cabelo bem hidratado Bem macio Os cachos se formam Ai, confesso que eu tô um pouco receosa Porque eu nunca tive o hábito de usar O mesmo enome que eu uso como condicionador Como creme de pentear Normalmente eu compro 2 em 1 Mas eu sempre uso de uma maneira só, né? Que é creme de pentear Quando tem essa opção E hoje vai ser a primeira vez Que eu vou usar o mesmo produto Que eu finalizei Que é esse que eu fiz massagem Vou finalizar o meu cabelo E o condicionador, gente Amei muito Realmente deixa bastante macio Hidrata o cabelo É porque a gente passa ele por último Tem um cheiro um pouquinho diferente Ó, ele é Tem uma consistência Hum... Um ralo Não muito ralo, digamos assim Eu amei bastante o resultado desse Do condicionador Estou louca pra finalizar Ele tá meio úmido Quase seco E sobre o creme de pentear A gente vai ver agora Porque vai ser a primeira vez Que eu estou usando ele Como creme de pentear E vamos lá começar Primeiro você já sabe, né? Que eu parto o cabelo em 4 pedaços Eu comprei o creme de 1kg Por 7 reais E o kit Eu comprei o kit O condicionador por 13 reais Mas você acha de 12 reais 12,50 Cada um serve por menos de 7 reais Então valeu super a pena Bom, dividi meu cabelo em 4 pedaços E desse pedaço aqui que ficou Eu vou partir em 3 ou mais Depende muito como eu vou fazer Eu quero fazer essa finalização Bem trabalhada ou menos Que às vezes eu faço de menos Eu pego pouca mecha Ou pego pouca mecha Ou pego muita mecha É um tipo de creme que ele é grosso Só que ele é ralo, tá? É aquele... Ralo não Mas ele é um grosso Que não é tão consistente assim É um consistente mais soltinho Eu sempre falo referente A consistência do produto Porque eu gosto Quando é muito grosso Eu acho que meu cabelo Não se dá muito bem Ó, realmente, gente Deixa o cabelo bem macio na hora Ó Maciez Eu gosto de fazer uma finalização Assim, ó Com menos mechas Que dura mais tempo Déficit E dura mais tempo também os cachos Por mais tempo O meu cabelo, gente É um tipo de cabelo 3C, 4A, 4B Todos os tipos de 4 Ele é meu cabelo É crespo Vocês devem estar se perguntando Nelsa, em que momento você pentia Desembaraça esse cabelo Eu faço isso, gente Durante a massagem, tá? Tem vezes que eu pentio mais Tem vezes que eu pentio menos Depende muito de como eu estou Como eu quero Porque às vezes Como eu faço pra você Eu sou preguiçosa pra lavar cabelo Então tem vezes que eu Desembaraço de uma forma mais prática Mais rápida E tem vezes que eu faço Mechas por mechas Olha só o resultado, gente A gente já viu o resultado de imediato Ai, eu tô ansiosa pra ver o final Eu vou compartilhar com vocês O déficit Quero compartilhar com vocês Hora depois também Como é que ele vai estar Depois que ele secar Dessa vez, gente Eu desembaracei Só que eu não desembaracei Tanto quanto eu acho que eu deveria Então Essa mecha aqui que eu peguei Que agora eu já tô sentindo Que eu tenho que passar o pente O pente tá aqui Eu uso até hoje aquele pente ainda Pra quem assistiu o vídeo De lavando cabelo Esse pente ainda Então eu passo Começo das pontas E vou subindo até a raiz Até esse momento agora Gente, eu estou amando Meu cabelo já tinha uma hora Que eu tinha lavado ele Então eu achei que eu ia ter que aplicar água Pra poder deixar um pouco mais úmido Ele tava úmido Tava seco Só que tinha algumas mechas Que tava úmida Então eu pensei que ia ter que molhar mais Só que não precisou Olha só o cabelo como está Vou prender, gente E vou começar Do lado de cá Antes de começar É uma coisa que eu esqueci de fazer Do outro lado Eu pego um pouquinho do creme E aplico no cabelo todo Porque enquanto eu tô Penteando uma mecha A outra está Semi Hidratada Semi com creme Eu gostei de fazer isso Deixar um pouquinho Pronto Deixei um pouquinho Como sempre eu vou dividir Em quatro mechas Hoje aqui Fazer o mesmo processo Do outro lado Ai gente Eu tô amando E o cheiro então Quase não sente o cheiro Sendo que o cheiro é maravilhoso Uma coisa que eu percebo Quando a gente começa A fazer a finalização assim A gente começa mais devagar E quando vai fazendo Nos outros lados A gente pega a mão E vai fazendo mais rápido Ai vocês me perguntam Quanto tempo você leva Pra fazer isso? Finalizar o seu cabelo Normalmente uns 20 Meia hora Ou até menos Depende como eu fazer A finalização Que as vezes Eu divido em quatro passos E passo o creme E vou me manchando Com a própria mão Porque eu já finalizei Com bastante coisa né As vezes eu não faço Uma finalização Uma fitagem Digamos assim Mais elaborada Porque essa fitagem aqui Também não tá tão elaborada Olha aqui eu já tô sentindo A necessidade de passar o pente E eu esqueci de prender Essa parte de baixo Gente uma coisa que eu tenho que falar Essa linha da Scala Eu tive Sempre tive dificuldade de encontrar Por isso que esses dias eu encontrei Eu comprei logo a linha completa Porque eu já tenho um bom tempo E não se encontra muito Tem algumas linhas específicas Da Scala Que a gente tem uma dificuldade de encontrar Só encontra específicos locais Ou quase não encontra E esse do Babosa Foi a primeira vez que eu vi Que eu já tinha encontrado O creme de pentear De 250ml Mas eu nunca quis comprar Porque Um pouquinho Quase o valor De um quilo Aí eu nunca comprei Tô pensando em comprar Eu não sei se tem gel Porque eu sei que tem outra linha Da Scala Que tem o gel De cabelo Um gel tipo gelatina Algo assim Esse eu não sei dizer Bem Aqui embaixo gente Eu já apliquei todo Então eu vou juntar E prender aqui com a piranha Pra poder começar a pegar a frente Lembrando gente Que o meu cabelo está fraco Né Eu já falei de pós-parto E eu estou cuidando dele Então ele tá quebrando Cada vez que tá quebrando menos E ainda Além de ainda Eu estar procurando Um produto específico Sobre a gente queda Já tem um produto Que eu estou de olho Porque eu fiz uma pesquisa Através da internet Porque agora a gente Tá na quarentena Não consigo Às vezes raramente Eu saio pra ir no mercado Ou farmácia Aí eu olho Alguns determinados produtos Só que eu não consigo Olhar com aquela calma De antes né Porque a gente sai Apreensivo Louco pra voltar pra casa Eu só pego o que tem que pegar mesmo E não consigo ficar Olhando pra tileia Pra escolher um produto Então eu tô pesquisando O produto através da internet Tem um produto Que eu já estou de olho Então A próxima vez aí Que eu tiver que sair Pra ir na farmácia Eu dou uma analisada nisso Às vezes gente Eu faço uma finalização Mais drástica Quando eu vou fazer O penteado preso Então eu não faço Uma finalização Uma pintagem Como eu tô fazendo agora Pelo cachos mais grossos Não divido em mechas Eu divido em mechas De uma forma meio loucona Não do jeito Que eu tô fazendo aqui agora Porque é pra fazer Um penteado preso específico Aí vocês ficam perguntando E aí Como é que tá Aquela parte que quebrou Olha como ela está Aqui não quebrou não Aqui é o que eu fico cortando mesmo Eu fico baixando Mas aqui foi onde caiu Caiu lá de cá e cá Então já tá nascendo Porque agora não tá Porque eu acabei de lavar Porque ele se costuma Ficar todo enroladinho Aí fica aquele baby hair Que normalmente as pessoas Costumam fazer alguns Penteados aqui com ele Mas eu não gosto Daquela forma Então eu não faço nada Passo o creme Deixo ele da forma dele Mesmo livre e solto Gente eu amei Como meu cabelo está Super hidratado Tô bem feliz Que meu cabelo tava quase seco Eu não precisei aplicar água Que eu achei que ia ser necessário Mas também meu cabelo Não tava tão seco assim Mas eu achei que ia ser necessário O cheiro é maravilhoso Fraco E parece que de todos Os cremes da escala Que eu usei Esse foi o melhor de todos Além de comer Que ele rosa Mas parece que Esse deixa mais hidratado Isso aqui ó Eu acho que eu tenho que tirar A ponta desse daqui ó Eu vou tirar um pouquinho Gente essa parte Tá me deixando louca Tô cortando meu cabelo assim ó Gente eu tava assistindo O meu vídeo Daquela vez que eu cortei O meu cabelo Na essência dos cachos E eu falei Poxa eu poderia ter cortado Igual como aquela moça Cortou né Daquela vez Porque ficou tão legal O corte Eu poderia tentar cortar Do jeito que ela cortou Mas eu não fiz isso Agora vamos lá Olha só Não faço esse fenteado Que eu não gosto Mas agora vamos prender Aqui ó Vou pegar uma mecha aqui Aí aqui eu deixo Pra ficar aqui do lado E esse aqui eu vou Prender Um pouco mais pra trás Eu quero que fique um black Com movimento Um movimento Aqui em cima Eu gosto Aqui eu vou prender assim ó Deixar um pouquinho da Da franja caindo Deixa eu deixar assim Só pra eu olhar Deixa eu ver Ok pronto Eu deixo assim E pego aqui assim ó Eu nem usei o pente gafo né gente E as vezes tem vezes que eu uso Não costumo usar com tanta frequência Como eu usava antes Costumo mais usar as mãos mesmo Bom gente Esse foi o penteado de hoje Espero que vocês tenham gostado Bom Eu como eu já falei pra vocês Não gosto muito do meu cabelo Logo que termino de aplicar o creme de pentear Gosto depois que seca Porque os cachos vão se formando mais e tal Né E o meu cabelo também não tá na melhor fase Amo essa cara assim leoa sabe Tigresa Como o creme de pentear Eu amei Nossa Pra mim De todos que eu testei da escala Esse foi o melhor de som Gente se passar algumas horas depois Eu apliquei o produto Ia dar meio dia Às 11h30 E agora são exatamente 16h53 Então olha só O cabelo fica bem melhor Horas depois tá Eu gosto do meu cabelo Tempo depois Então normalmente Quando eu tenho algum evento específico Que eu quero Chegar lá com o cabelo Em determinado ponto Eu pentei horas antes Na hora que eu for Já tá no jeito que eu gosto E aí daquela forma Que vocês estão vendo Eu decorrer né Que o próximo está Que vai entrar Eu não gosto muito Quando eu aplico Eu não vou pentear o cabelo Dias depois gente Olha só como é que está o cabelo Acordei Só fiz arrumar ele com a mão A franja eu acabei Estar prendendo pra trás Aqui na hora que eu fui arrumar O baby hat aqui né Como você tá crescendo Aí fica assim As bolinhas E tal Então só com o tempo E quando passa horas Ou alguns dias O cabelo vai absorvendo mais O creme E ele vai ficando Com o efeito melhor Pelo menos o meu Porque eu não gosto Logo quando eu aplico Então hoje ele está Assim nesse efeito Lembrando que esse foi Primeiras impressões Principalmente do formato Como usar ele Como creme de pentear Porque eu já tinha usado Ele como gratão Já tinha usado Jampu de condicionador E outras lavagens Tinha compartilhado lá no Instagram Que ia contar sobre ele E virar vocês Então estou compartilhando Aqui no YouTube E comente o que você achou Desse formato aqui Do Elze Resenha Prefere o formato antigo Ou tem alguma sugestão Então é isso gente Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau